Estou aqui no simulador de esquilo, fazendo um treinamento para ficar super forte e derrotar todos os animais da floresta em uma batalha. Apesar de ser um esquilo, eu consigo derrotar quase todos os animais dessa floresta em uma batalha. Só tem um que eu ainda não consigo enfrentar. O lobo. O lobo é muito grande e muito forte. Eu tenho que subir de nível e ficar mais resistente para derrotar um lobo aqui na floresta. Eu estou no nível 12 e ao me alimentar, beber água e enfrentar outros animais, eu vou subindo de nível. Acabei de beber água, já ganhei experiência e agora eu preciso comer. Eu estou com muita fome. Tem um cogumelo aqui no meio do mato, já vou aproveitar e comer esse cogumelo. Ótimo. Eu preciso de mais comida porque eu ainda estou com fome. Tem uma fruta aqui que eu já vou comer. Ótimo. Agora minha fome passou e eu estou pronto para a batalha. Antes de ir para a batalha, eu vou subir nessa árvore. Tem um coração ali, isso me deixou muito curioso. O que é isso? É hora de subir, eu acho que essa é a árvore. O que tem ali em cima? Estou indo para a direção certa? O que? Aquilo é uma esquila? Eu estou achando que vou conseguir uma namorada. Isso vai ser incrível. É um esquilo fêmea. Então eu vou me aproximar. O que será que vai acontecer aqui? Cheguei e apareceu um botão de coração. Estamos indo para casa. Será que agora eu estou namorando? Eu não acredito. Será que ela veio para cá comigo? Sim! Agora eu tenho uma namorada. A casa é bem confortável e tem muita comida. Seja bem-vinda. Eu não acredito. Agora eu tenho uma namorada. Incrível. Será que ela vai me acompanhar nas aventuras? Eu estou com uma missão de enfrentar um rato. Cadê? Cadê a minha namorada? Ela vai ficar dentro de casa. Eu pensei que ela ia me seguir. Mas tudo bem. Eu vou em busca de um rato. Que é o meu objetivo. Vamos para a batalha. Eu não achei nenhum rato até agora. Mas olha só que eu encontrei. Um lobo. Ele é muito forte. E se ele me ver por aqui, ele vai tentar me atacar. Ai! Ele me viu! Ele me viu! Eu tenho que correr. Ele é muito forte. Muito forte mesmo. Aqui tem uma cobra. Um texugo. E até agora, nem sinal de ratos. Eu tenho que enfrentar um rato. É a minha missão. Mas o lobo. E está vindo atrás de mim. Os lobos são bem agressivos. Finalmente eu achei um rato. E olha como ele anda estranho. Olha como esse rato anda. Sério. É até assustador. O ratinho andando. Ei! Vem aqui, amigão. Vamos! É hora da briga. Nossa! Eu sou muito mais forte que o rato. derrotei ele com facilidade. Ganhei experiência. E aqui tem comida. Eu estou com muita fome. Vou comer. E vou levar alimento para a minha namorada. Que está lá na minha casa. Tem uma frutinha aqui. Já vou levar para ela. É hora de voltar para casa. Deixa aquela flechada no like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Porque agora eu estou namorando. Eu trouxe comida para você. Espero que você goste. Eu comecei a namorar praticamente agora. E eu já estou com uma menção. De ter um filho. Eu não acredito. Foi tudo tão rápido. Eu tenho que levar muita comida para casa. Pois a minha namorada vai ter um filho. Por essa eu não esperava. Eu vou ser pai. Tão rápido. Que isso? É uma loucura. Será que o meu filho vai me seguir nessas aventuras? Seria muito divertido. Já vou subir e levar comida para casa. Estou levando uma noz. Eu acho que é o último alimento que eu preciso. Será que eu vou ver o nascimento do meu filho agora? Entrei. Estou em casa. Deixei aqui. Cadê? Cadê o meu filho? Isso vai acontecer agora? Eu não acredito. Ela está tendo um filhotinho. Um bebê esquilo. Olha que incrível. Não, não pode ser. Um esquilinho pequenininho. É um mini esquilo. E ele já nasceu faminto. Está com muita fome. Eu tive que dar uma pausa no meu treinamento. Porque agora eu tenho que cuidar da minha família. Então não dá para ficar brigando com os animais pela floresta. O meu filho que acabou de nascer está com muita fome. E o meu objetivo agora é levar muita comida para ele. Eu não estou achando nada. Esse cogumelo é venenoso. Impossível levar isso para casa. Vamos, vamos. Eu preciso de um cogumelo que não seja venenoso. Aqui tem um esquilo. Mas ele não tem nada. Se ele estivesse com algum alimento, eu já podia brigar com ele. E pegar para levar para casa. Consegui uma fruta. Calma, filhão. Eu já estou chegando. Já estou chegando. É hora de passar por uma transformação. Com essa nova transformação, ao completar as missões, vou ganhar mais experiência. O meu filho está com muita fome. E eu vou ter que ficar levando comida o tempo todo. Indo e voltando. Calma aí. Eu acabo de perceber que eu estou morrendo de fome. Mas esse cogumelo eu peguei para o meu filho. Então eu vou levar para ele. Depois eu pego comida para mim. Ótimo. Trouxe mais alimento aqui para ele. E agora quem precisa comer sou eu. Agora eu entendi o meu objetivo. Eu não tenho que ficar trazendo comida e deixar aqui na minha casa. Eu tenho que trazer comida e dar direto para o meu filho. E ele está querendo nós. Então eu vou buscar isso lá fora. Pode deixar. Rápido, rápido. Eu tenho que encontrar comida. Meu filho está com fome faz um tempão. Mas eu achei. Está aqui. Só tirar esse galho. Agora pega nós. E vamos levar para ele. Será que ele vai crescer? Eu espero que ele saia para as aventuras junto comigo. Depois de ficar maior. Cheguei. Ah, apareceu aqui. Botão para alimentar ele. Toma, filhão. Ele está crescendo. Olha que incrível. Agora ele quer um cogumelo. Pode deixar que eu vou buscar. Eu cheguei longe demais para conseguir esse cogumelo. Mas o que importa é que ele está aqui comigo. Vou levar para o meu filho. Eu acho que quando ele crescer, quando ele ficar gigante, ele vai para a floresta comigo. Aqui, filho. O cogumelo que você queria. Agora ele está querendo uma fruta. Elas normalmente aparecem nesses pequenos arbustos. E até agora eu não consegui encontrar nenhuma. Achei. É essa fruta que ele quer. Boa. Já peguei. Agora é só levar para casa. Ele come, come, come. E demora muito para crescer. Cheguei. Aqui, a fruta que você queria. Vamos ver o que ele quer agora. Uma noz. Mais uma vez. O bom é que ao alimentar o meu filho, cuidar da minha família, eu também ganho experiência e vou subindo de nível. Isso também me deixa mais forte. Encontrei. Olha o esquilo aqui. Vou brigar com ele. Vamos brigar, esquilo. Toma isso. Sai que essa noz é minha. Nossa, eu sou muito mais forte que esse esquilo. Olha a vida dele. Já está no final. E ele deixou a minha vida praticamente na metade. Já deitei o esquilo. Agora é só levar a noz para casa. Aqui está a noz. Nossa, não está nem na metade ainda. Eu vou continuar alimentando ele até que ele fique do meu tamanho. É agora. Chegou o momento. Meu filho finalmente vai crescer. Eu só preciso entregar essa noz para ele. Cheguei. Aqui está. Finalmente. Finalmente. O quê? Ele cresceu, mas ainda não se tornou um adulto. Na verdade, eu acho que ele cresceu sim. Já que ele não está pedindo mais nada. Não está precisando de comida. Nem de nada. Será que ele vai me acompanhar agora? Opa. Apareceu um botão. Eu acho que ele pode vir aqui comigo. Olha meu filho aqui. Que incrível. Ele ainda não é um adulto. Ele cresceu um pouco. E agora ele está pronto para virar um caçador. Ele está querendo lutar com uma cobra. Então vamos lá, filhão. Uhul. Olha ele aqui comigo. É incrível. E quando eu pulo, ele gruda no meu pescoço. Uou. Vamos lá, filho. Ele gruda no meu pescoço. É muito fofinho. É hora de enfrentar uma cobra. Esse aqui é um texugo. Isso é muito perigoso para você, filho. Vamos procurar uma cobra. Ali tem um rato. Acho que rato é uma boa para começar o seu treinamento. Depois a gente vai para a cobra. Vamos que vamos, ratinho. Toma isso. Ei, filho. Me ajuda. Bate nele. Bate nele. É isso aí. Ele está batendo junto. Que loucura. Conseguimos. Agora sim. A gente pode procurar uma cobra. Elas gostam de ficar perto do lago. Nossa, olha o lobo. O lobo é super perigoso. É perigoso para mim. Imagina para o meu filho. Vem para cá. Fica longe dele. Vamos procurar o lago. Porque é lá que as cobras aparecem. Encontrei o lago. Cadê as cobras desse lugar? Aqui na água. Sabia que eu podia encontrar uma por aqui. É hora. Da batalha. Vamos, filho. Ataca, ataca. Nossa, minha vida não está muito boa. Mas eu tenho a ajuda do meu filho para eliminar essa cobra. Conseguimos. E agora ele está com sede. Pode beber água aqui. Eu vou beber água aqui também. Cheguei no nível 14. Agora tenho mais vida e o dano do meu ataque está mais alto. Ele é maluco. Ele está querendo enfrentar. Mais uma cobra. Vamos ver se aparece uma por aqui. Aqui estava no lago. A gente já derrotou. Agora é procurar uma aqui por perto. Enquanto a gente não encontra a cobra, pode comer esse cogumelo. Você tem que se preparar para essa segunda batalha. Vamos. Em busca da cobra de novo. Será que vai aparecer uma aqui? Perto do lago? Sempre aparece cobra aqui nesse lugar. Mas agora está difícil. Encontrei. Aqui está mais uma cobra. Ah! O que é isso? O lobo! Foge, filho! Foge! Nossa! A minha vida está muito baixa. Cadê o meu filho? Eu não acredito. Eu acho que ele ficou lutando com a cobra. Ainda bem que ele voltou. Ele está aqui comigo. Será que o lobo ainda está atrás da gente? O lobo não, mas a cobra está. E é perigoso. A minha vida está muito baixa. Corre! A gente tem que correr. Vamos, filho! Vamos dar um fora daqui. Nossa! A minha vida está muito, muito baixa. Não é possível que aquela cobra ainda esteja nos perseguindo. Parece que não. Agora está tudo bem. Vamos, come isso aqui. Eu vou comer essa fruta. Eu tenho que recuperar minha vida urgente. Minha vida está muito baixa. Maldito lobo! Veio para cima com tudo enquanto a gente estava enfrentando a cobra. Olha o lobo ali na frente. Mais um lobo. Não dá. Não dá para enfrentar ele ainda não. Eu tenho que recuperar minha vida e eliminar aquela cobra que a gente deixou para trás. Olha a cobra aqui de novo. Agora que ela está sozinha, dá para a gente acabar com ela. Aquele lobo estragou tudo. Vamos, filho! Bate! Que isso! Eu tive que correr. A minha vida ficou no zero. No zero! É sério! Corre! 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 Eu não acredito. Mais uma vez eu tive que fugir. Eu estou com muito sono. Eu vou desmaiar a qualquer momento. Eu estou com muita fome. A situação está complicada. Eu não achei que seria tão difícil treinar o meu filho. Tenho que comer isso aqui urgente. Recuperei um pouco da minha vida. E agora vou tentar chegar em casa rápido. Porque senão eu vou acabar desmaiando de sono aqui na floresta. Se isso acontecer, eu posso acabar morrendo. É muito perigoso esse lugar. A minha casa está muito longe daqui. Corre! Corre! Eu não posso desmaiar. Se eu desmaiar, tem que ser perto de casa. Porque daí é um lugar mais seguro. Vamos subir nessa árvore. É aqui. É aqui a minha casa. Vamos! Meu filho está aqui comigo no meu pescoço. Cadê a entrada? Cadê a entrada? Cadê a entrada? Vamos, vamos, vamos. Ufa! Cheguei! E agora posso dormir. Eu acho que eu acabei dormindo demais. O inverno chegou! É neve por toda parte! Olha só o que está acontecendo comigo. Eu estou começando a congelar. Agora, além dos perigos da floresta, eu tenho que tomar cuidado com a temperatura. Senão eu posso acabar congelando. A aventura de hoje foi incrível. Eu consegui uma namorada. Tive um filho. Comecei o treinamento dele. Dormi demais. E o inverno chegou. Para a continuação dessa aventura, deixe a flechada no like. Eu acho que eu estou falando aqui. Obrigado.